Reflexão em Ação é o quadro de hoje com o médico-nutrólogo Frederico Porto e dessa vez nós vamos aprender juntos, afinal o tema é aprendizagem. Olá, o assunto de hoje é aprendizagem. Vivemos em um mundo repleto de informações. Para você ter uma ideia da quantidade de informações que nós lidamos hoje, se você considerasse toda a informação que havia no ano 1 da era cristã, no ano que Jesus nasceu, e você considerasse toda aquela informação uma unidade de informação, ela só ia dobrar, passar de uma para duas unidades 1.500 anos depois. Ia demorar 1.500 anos para dobrar a quantidade de informação. Ela ia dobrar novamente, passar de duas para quatro unidades, 250 anos depois. E assim por diante. Hoje, para você ter uma ideia, o volume de informação no mundo dobra a cada aproximadamente 12 meses. Acredita-se que por volta do ano 2030 vai dobrar a cada 20 dias. É evidente que nós somos um mundo repleto de informação, sedento por conhecimento e desesperado por sabedoria. Então é muito importante compreender como funciona a aprendizagem. A aprendizagem tem quatro níveis. O primeiro nível da aprendizagem chama-se inconscientemente incompetente. É quando você não sabe o que não sabe. Vamos supor que você nunca tenha visto um carro na vida. Você não sabia o que não sabia dirigir. Concorda? Um dia você vê o carro. Quando você vê o carro, você entra no segundo nível. É o conscientemente incompetente. Você sabe o que não sabe. Ótimo. E aí você resolve aprender a dirigir. Você entra na autoescola. Tá certo? Aí você começa a praticar. Então você está numa fase que nós chamamos de conscientemente competente. Você sabe o quanto que você sabe. Você sabe, por exemplo, que você não consegue fazer meia embreagem. Você troca de marcha, então, no pé do morro para então subir o morro. E aí você vai praticando, 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 até que um dia você tira a sua carteira e continua praticando. E, por exemplo, acontece uma vez no trânsito de alguém entrar na frente do carro e você desviar sem ter que pensar. Você, então, está no quarto nível, que é o inconscientemente competente. É quando você não sabe o quanto que você sabe. O aprendizado está todo internalizado. Para passar do primeiro para o quarto nível, algumas coisas acontecem. Primeiro você vai errar. Não tem jeito. Você tem que compreender que o erro é parte da aprendizagem. Mas se você gastar mais borracha do que lápis na sua aprendizagem, é porque o seu método de aprendizagem é um estado dos melhores. É fundamental, então, também aprender com o erro dos outros. Porque nós não vamos dar conta de errar tudo o que tem para errar. Então sempre aprenda com o erro dos outros. Muito importante. Então lembre-se, o aprendizado tem quatro níveis. E cada vez mais, com tanta informação no mundo, você vai passar por esses quatro. Pense nisso. Coloque em prática. E até a próxima.